e sabe aquele domingo que você tá com vontade de comer aquela comidinha bem gostosa gente bem gostosa então hoje o meu almoço de domingo meu blog de domingo vai ser quiabo franguinho anguzinho arroz e feijão não é bom gente não é bom aquele gostinho assim de domingo mesmo sabe aquele domingão que você tá de peguiça mas tá com vontade de comer uma coisa bem gostosa então hoje meu almoço eu vou mostrar pra vocês eu mostrei aqui no vídeo do supermercado um supermercado de pobre aqui nos estados unidos eu mostrei pra vocês o quiabo que a gente aqui encontra na maioria das vezes congelado e muitas pessoas me perguntaram como que eu faço então hoje eu vou mostrar pra vocês e o meu almoço vai ficar muito gostoso com a presença de vocês então vou lá vou ensinar para vocês como que eu faço aqui o meu fanguinho com quiabo gente bem brasileirinho esse prato delicioso então vou ensinar para vocês eu vou começar pelo pelo quiabo que a gente tem que tirar a baba do quiabo né então vou mostrar pra vocês ó ele já vem todo picadinho vocês podem ver que ainda tem até um pouquinho de gelinho ele vem congelado gente então eu deixo descongelar um pouquinho e vamos tirar a baba do quiabo então vou mostrar como que eu faço aqui então aqui em uma panela eu só vou colocar o óleo e vou colocar aqui ó e vou deixar ele ir fritando ou seja a baba ela vai ficando no fundo da panela eu pus numa panela rasa aqui para vocês verem então a gordura tem que estar bem quente tá gente e vocês vão mexendo e eu vou mostrando para vocês o meu segredinho para tirar a baba do quiabo e essa parte aqui é a que mais demora um pouquinho né para tirar aqui eu já tenho o frango temperado com pimenta-do-reino alho sal é bastante páprica doce para ele ficar coloridinho né para não ficar aquele frango branco então aqui eu só tenho sobrecoxa eu só vou usar o sobrecoxa e eu já adiantei tudo para não ficar um vídeo muito longo tá gente eu vou tentar fazer ele o máximo rapidinho para vocês então a gente só vai fritando o o quiabo aqui não é muito óleo tá é só um pouco mesmo e olha dá para mostrar para vocês verem que ele tem ainda muita barba ó então eu vou deixando essa aguinha e secando vou misturando e o segredo o segredo que eu uso aqui gente para tirar a barba é limão suco de limão então eu vou colocando um pouco aqui aqui ó e vou deixando absorver ó dá para vocês verem o tanto de barba que ainda tem né ó e vai secando conforme vai secando o suco de limão e o óleo tá é um processo assim assim um pouquinho demorado mas vale a pena porque tira todo a barba então é essa maneira que eu sei ó tá dando para vocês verem eu não quero deixar a câmera muito perto para não perder igual da moqueca né gente que vai esquentando aqui mas dá para vocês verem né deixa eu tentar mostrar aqui a barba ó e bastante barba e ela vai secando e conforme a gente vai acrescentando o suco de limão e vamos deixando aqui ó então eu já mostro para vocês como que fica quando ela tiver quase secando tudo tá e eu vou aproveitar para já ir fazendo o anguzinho tá então aqui eu tenho o fubá com água só isso que eu coloco eu não coloco nenhum tempero eu já vou aproveitar aqui enquanto eu tô tirando a barba do que a água já tá diminuindo eu já vou fazer o anguzinho também que é os dois que demoram mais tá gente o anguzinho já deixando aqui para cozinhar já engrossou abaixar a panela baixei e agora aqui o nosso querbinho gente a barba já tá ficando um pouquinho já tá acabando gente vai ficando tudo na panela ó olha ali o marronzinho é a barba que vai ficando no fundo da panela e você tem algum segredinho para tirar a barba do fiabo ensina aqui eu vou adorar saber o jeito que você tira a sua eu sempre aprendi só assim com o suco de limão então ó já tá tá vendo já tá acabando ó gente não preocupe que o limão não vai azedar o seu quiabo não vai ficar aquele gosto forte de limão tá pelo contrário ainda fica um gostinho gostosinho azedinho mas não muito tá quase acabando a barba já acabou gente ó soltinho não tem mais nenhuma barba que que eu vou fazer eu vou colocar em outra panela eu vou mostrar para vocês no fundo como que ficou a barba fica todo no fundo então aqui eu coloco todo o quiabo ó coisa boa né gente um franguinho com quiabo olha dá para vocês verem isso aqui é toda a barba do quiabo que ficou na panela tá e ele ficou soltinho agora aqui eu vou temperar vou colocar o meu tempero pronto que é o alho e sal alho e sal cebola é salsa esse tempero eu já faço tá gente então eu vou acrescentar aqui não vou acrescentar mais óleo porque já teve óleo suficiente quando a gente estava fritando tá e vou acrescentar a água e aí e vou acrescentar o resto dos temperos pimenta do reino eu gosto de colocar um pouquinho de massa de tomate para dar uma cozinha e aquele azeidinho do tomate salsinha o que vocês quiserem tá e vou colocar pimenta do reino e vou colocar cheiro verde também que eu já tenho compelado gente aqui é cebolinha e coentro então tá bem prático a gente já deixar congelado os temperos o cheiro verde gente vocês podem deixar em sacolinhas assim zipló ou então em contêineres também tá bom é e agora só deixar esse temperinho apurar aqui nesse nosso quiabinho gente o nosso o nosso anguzinho também já tá pronto já vou tirar vou tirar aqui ó deixar ele apurar e já vou tirar o nosso anguzinho que já deve estar pronto deve não tá pronto gente pegar aqui um pouquinho para colocar deixa eu colocar esse esse quiabo para lá que aí eu mostro aqui para vocês que é mais fácil para vocês mexerem aqui ó enquanto isso também eu já coloquei a gordura para esquentar para começar a fritar o frango gente olha olha só o anguzinho deu até rapinha na panela eu sempre deixo e meu filho gosta dessa rapinha e eu gosto do angu bem durinho ai gente fica uma rapinha sabe aquela rapinha de angu da panela de angu quando minha avó fazia angu eu sempre ficava perto porque dava essa rapinha ela põe um salzinho olha vou mostrar para vocês olha essa rapinha olha isso aqui olha gente que delícia eu deixo aqui o que meu filho gosta olha a rapinha da panela inteirinha então o nosso quiabinho já está quase pronto o nosso anguzinho também já está pronto e agora vou começar a fritar o nosso franguinho né o franguinho eu vou deixar o arroz e o feijão por último que é bem mais fácil então vamos adiantando aqui o meu feijão também já estava cozido e eu separo assim nas porções já para a semana gente então esse já está cozido temperado eu só vou colocar na panela para ele esquentar então o feijão é só colocar e deixar ferver aqui também a gente está começando a fritar o frango para adiantar bastante e o nosso feijãozinho aqui também já está então eu só vou ter que afogar o arroz refogar o arroz eu sempre falo afogar gente então eu vou fritar todo o frango aqui para adiantar bem o vídeo para vocês para não ficar um vídeo muito longo e enquanto frito o frango também eu já vou refogar o arroz eu coloco um pouquinho de óleo uma xícara de arroz esse arroz aqui eu não lavo gente ele não precisa ser lavado e ele fica muito soltinho então aqui eu deixo ele fritar bem fritinho acrescento água quente com fogo alto e quando estiver quase secando essa primeira água eu acrescento novamente mais um pouco de água abaixo o fogo e tampo e ele está pronto é bem rápido mesmo e aqui eu acrescento um pouquinho do meu tempero também esse tempero já pronto o alho e sal e o nosso almoço está quase pronto e eu convido você a almoçar comigo hoje, domingo uma comidinha bem gostosa, bem caseira então vocês que sabem que eu moro aqui nos Estados Unidos é assim a minha vida eu saí do Brasil mas o Brasil não saiu de mim gente aqui na minha casa é rotina brasileira mesmo então comida brasileira também então você que é novo que está aqui pela primeira vez meu nome é Gisele moro aqui nos Estados Unidos e te convido a fazer um tour pelo canal e ver quanta coisa boa tem aqui eu moro aqui nos Estados Unidos e não só mostro receitas para vocês mas também o nosso dia a dia curiosidades então é um canal versificado com muita coisa eu tenho certeza que você vai gostar e também todos os meses no dia 30 às 8 horas da noite eu sorteio aqui para os meus inscritos 100 dólares são 100 dólares para 2 inscritos 50 dólares cada um então se você quer participar se inscreva no canal e fora disso tem muito mais muito mais quando completarmos 100 mil amigos vamos ter um pote de 4 mil reais 4 mil reais para 50 inscritos 20 dólares cada 80 reais cada nós já tivemos o pote de Natal que foi sorteado os 4 mil reais também para 50 dos nossos amigos aqui do canal então você só tem a ganhar tá vendo gente bem fritinho aí agora eu vou acrescentar água a água quente tá quente aqui deixa eu pegar um pão a água quente e agora quando estiver quase secando essa água eu acrescento Uma, outra novamente Abaixa o fogo E tampa E agora ele ainda está no fogo alto Enquanto isso Eu vou lavando as vasilhas Quando eu terminar é só desfrutar do meu hambúrguer E aqui eu lavo as vasilhas com aquele meu sabão Aquele gente Que tem aqui no canal Que eu só uso ele Então você Que quer saber um sabão Tem aqui no canal De uma barrinha Você faz quantas? 20? Foi isso? É o sabão que eu uso aqui na minha cozinha Então Deixa ele aqui uma vez E rapidinho nós vamos almoçar Gente Você que tem dúvida aí Se o sabão dá espuminha Dá espuminha Gente, não vão esquecer O nosso sorteio do dia 30 de dezembro Já avisou o pai? Já avisou a mãe? A avó? Não esqueça Não esqueça O pote de Natal acabou Mas nós vamos continuar tendo o nosso sorteio do dia 30 E 100 dólares para os dois ganhadores, tá? Às 8 horas da noite Não esqueça Não esqueça Senão você vai ficar de bico E não pode ficar de bico, hein gente Então o nosso almoço aqui está quase terminando Gente, que vontade que eu estou de comer esse franguinho com quiabo Então Estamos na etapa final E já vamos voltar para a gente almoçar Então aqui Eu não coloco todo o frango no quiabo, tá gente? Porque meu filho é meio assim encrenqueirinho Ele gosta dele só frio Então, alguns pedaços eu vou colocar aqui no meio do quiabo Para ficar bem molhadinho, bem gostinho do quiabo E também o gostinho do frango ir para o quiabo, né? E alguns eu vou deixar sequinho aqui Então Agora é só deixar aqui um pouquinho Para pegar um gostinho E prontinho E o nosso almoço ficou pronto, gente Arrozinho branco Frango com quiabo Franguinho frito Para quem quer O nosso ongozinho E o nosso feijão E agora é aquela hora Que eu estava esperando, gente Porque eu estou com fome E eu estou doida para experimentar Então agora Eu vou almoçar Não tem coisa melhor, né, gente? A gente comeu uma coisa que a gente Estava com vontade Estava com vontade de comer, né? Domingão Assim A gente de bobs em casa De calça de pijama Bem à vontade É isso, gente Casa Né? Esse lugar assim aconchegante Que a gente sempre tem Então Vamos almoçar Vamos ver se ficou bom, gente Vamos ver se ficou bom Eu vou falar para vocês, tá? Gente Arrozinho Meu Deus Meu Deus, gente Eu estava com muita vontade De comer Bambina Sai para lá, Bambina Ela já vem correndo É só ela falar Escutar a gente falar Meu Deus Um franguinho Um franguinho Sobrecoxa, gente É enorme Parece galinha de tu Tão grande Quiabinho 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 Meu Deus Meu Deus Anguzinho Tem que ter um anguzinho Bem durinho Um anguzinho Vou pegar aqui Uma colher Para o feijão Feijão, né? Feijão bem grossinho Olha, gente Olha, gente Olha isso Olha isso, gente Vê se não dá água na boca Não dá? Não dá mesmo? Não dá Agora experimentar, né? Vamos ver se está bom Vou experimentar aqui Falar para vocês Aí depois eu vou sentar Com a minha família E comer, gente Comer sem miseria Porque a gente tem que comer, viu? Se a gente tem vontade De comer uma coisinha E a gente tem condição De fazer Por que não, né? Não vamos esperar Para amanhã, não, gente Sem miseria Vão lá comer Está quente, né? Eu vivo queimando a boca Um pedacinho de angu De anguzinho Ainda falta pimenta, tá, gente? Porque quando eu sentar ali na mesa Eu vou pôr a minha pimentinha Mas só mesmo Só mesmo Assim Gente Tá bom, não? Tá bom, não? Tá muito bom Muito bom Eu vou sentar Com a minha família E vou almoçar Depois que eu já mostrei Para a minha família Três minutos O meu almoço de domingo Espero muito que vocês tenham gostado Não percam a receitinha da manhã, gente De segunda-feira Vai ser uma receitinha Meu Deuso Para a sua ceia de Natal Vai facilitar a sua vida E é delicioso Você vai fazer o maior sucesso Então não perca a manhã de manhã, tá bom? Então um beijo a todos E fiquem com Deus E me deixa saber aqui Se vocês gostaram Do vloginho de hoje O meu almoço de domingo Fiquem com Deus E tá bom, tá, gente? Vou voltar para lá Vou lá para a mesa E é assim mesmo, ó Servido aqui mesmo No fogão Igual em casa de mãe Em casa de avó Cada um vem cá E põe o seu, né? Pra quê? Tanta coisa Colocar tudo na mesa É aqui mesmo É assim É igual casa de avó Tanta coisa